Olha que lindo esse Londrina, Paraná, Correios e Telégrafos. Espaço AML Cultural, Memorial do Pioneiro. Valeria Vila Rica. Pioneiros de Londrina. Uma cabinezinha telefônica. Está cheio de livros ali dentro. Infantil, romances, mensagens, aventura. Bacana, né? Como hoje todo mundo tem um celular, não precisa mais de telefone. Olha que lindas as florzinhas, pessoal. Que bacana. Então essa é Londrina. Você já tirou lá dentro a Foços? Centro de Londrina. Antiga Casa da Criança. Secretaria Municipal de Cultura. Segundo Serviço de Registros. Esse aqui deve ser o centro antigo de Londrina, né? Vamos ver aquela placa ali que está escrito. ali não tem uma lá que deve ser um pra fazer show, né? Olha lá. Chama Praça Primeiro de Maio, Concha Acústica. Ela vem desde lá de trás, pessoal. Olha que bacana. Nem prédio não tinha ainda, ó. É integrante do conjunto de quatro praças que compõem a elipse central do traçado original de Londrina. Se instalou em 1930. Que bacana, hein? Vou deixar aqui pra vocês lerem certinho. Aqui vários monumentais com o nome dos antigos aqui da cidade, né? Olha quantos. Que lindo ali, ó. Uma cidade do antes e depois Londrina. Bacana. O antes e o depois. Bora lá. Narrativa dos caigangs da terra indígena Apucaraninha. O meu avô sempre dizia pra nós que um dia vai existir muitos fogues brancos por aqui. E aqui são os nomes dos antepassados que já passaram pela cidade. Todos aqueles que construíram Londrina. Todos esses monumentos com o nome deles. Tudo de 1930 e pouco. Foram eles que construíram essa linda cidade. Vamos entrar ali na Galeria Vila Rica. Condomínio Folha de Londrina. Galeria Vila Rica. Aqui tem lanchonete. Tem lojas de roupa. Porcaria do edifício Mônaco. aqui. O advogado. O cinema. Olha, tem até cinema aqui dentro, pessoal. Que bacana. Olha que enorme. Confraria da taverna. Vinhos. Imobiliária. Tem de tudo. Super bacana, né? Vamos agora para outro campo. Bom, de dentro da galeria, agora nós vamos ir aqui na praça. Avenida Rio de Janeiro. Com a rua Maestro Egídio Camargo do Amaral. Logo ali fica... Uma catedral? Será que é uma catedral ali? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Que lindo que é. Os Correios. Ah, pessoal, ali é a catedral. Tem vídeo da catedral aí, tá, pessoal? Insiste aí, dá uma força. Catedral de Londrina. Olha lá, ela está ali, ó. Vamos filmar aqui, passar pelo... Pelo parque. Um lindo parque, ó. 100% arborizado, hein? Coisa mais linda. No centro de Londrina. Maravilhoso. Esse bosque. Passar na faixa, né? Vamos mostrar exemplo para o mundo. Sempre que for atravessar uma rua, atravesse na faixa. Tá vendo? As pessoas são educadas, eles param. Então você tem que atravessar aí na faixa. Ó, tudo limpinho. Lavaram aqui o bosque. Vamos ali filmar o nome dele. Então esse aqui é o Bosque Marechal Rondon. E eles dizem também que essa aqui é a Praça Rocha Pomba. Porque muita pomba, elas sujam tudo. Por isso que tem que ficar lavando, ó. É igual lá na minha cidade, Presidente Prudente. Que a praça lá do centro é daquele jeito, toda suja. Mas olha que lugar gostoso, bem arborizado, né? Olha que lindas árvores. Lá no fundo da catedral. Nossa, pessoal. Olha ali o tanto de fezes no chão de pomba. Mas não tem jeito, né? Animalzinho não tem jeito. Não tem como expulsar eles. Ó, não dá tipo para você sentar aqui. Ó, cheio de fezes. É uma situação que é complicada isso. Por aí tudo. Iluminação pública cênica. Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon. Eles estão investindo em iluminação aqui. Vários prédios em torno dessa praça. Complexo Esportivo John Wesley. Fizeram aqui um polo esportivo aqui, né? Para a galerinha que gosta de fazer uns exercícios. Agora aqui nós estamos na Rua São Paulo com a Piauí. Olha esse chão. Quantas fezes de pombos. Matinha fechado, ó. Super bacana, né? Olha que bacana, pessoal. Você vai parar seu carro, aí você mesmo tira o tempo que você quer ficar, paga o valor, confirma, põe a moedinha aqui. Super bacana, né? Vai, tem até pé de milho aqui, ó. Brinca. É legal de dia? É legal, só que de noite é perigoso. Queria vir fazer umas filmagens aqui de dia. Mas se torna muito perigoso, né? Mesmo o hotel estando aqui, ó. É esse aqui que eu fiquei. O Crelon. A piscina que eu filmei é lá em cima. Lá no topo, ó. Muito bacana. A piscina fica no topo do hotel. Indicação do meu amigo Canário e da sua digníssima Kelly. Olha que as árvores maravilhosas de alta. Olha isso. Caramba. Que linda praça, hein? Maravilhoso, maravilhoso esse bosque. Agora aqui nós já estamos chegando na Rua Pará. Você que faz tempo que não vem em Londrina. Você que já passou aqui há muitos anos. Curte aí o vídeo. Comenta. Se você já teve alguma experiência aqui. Ah, pessoal. Uma coisa que eu quero filmar aqui é muito antigo. É esse colégio aqui, ó. Aqui na Rua Pará. Vamos ali na frente que eu quero filmar ele. Olha aqui. Esse colégio como ele é antigo. E ele é enorme, 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 enorme. Ele chama Colégio Mãe de Deus. Desde 1938, pessoal. Olha que antigo. Que bacana. Olha aqui. Super bacana, né? Vamos filmar bem de frente ele. As lindas árvores da praça. Aqui, ó. Vamos filmar daqui. Colégio Mãe de Deus. Muito bacana, né? Então é isso, pessoal. Beleza? Curte, comenta. Dá uma força no canal, beleza? Fui. Fui. Mãe de Deus.